Amassou, e eu do lado dele vendo ele jogar, tá ligado, mano? Então é por isso que eu ficava puto quando eu via Murilo RT Alojou com quem, caralho? Tomou Gatorade com quem, tio? Pulou que plaquinha pra comemorar gol, tio? Murilo RT, mano, tem que ir credibilidade pra falar que o cara profissional é cheater, mano Nunca pegou uma siliconada sem pagar, mano Tá de brincadeira com nós, mano E aí vai um monte de Nilba level 10, tá ligado? E acha que o cara sabe de alguma coisa, velho Togão é monstro, mano, Togão, velho Monstro o Togão é, velho Ai, velho Difícil, galera, difícil, mano Porra, velho E a galera caiu no barulho do cara, mano Fá achando que o Togs era cheater, mano O Togs joga pra caralho, mano Sério mesmo, o Togs joga pra caralho, velho